E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart, galera, e no vídeo de hoje eu vim responder a pergunta que muita gente me faz lá no meu Instagram também e aqui no YouTube Qual o melhor para comprar, um iPhone usado ou um aparelho Android de entrada no valor mais ou menos de uns 700 reais, beleza? Então no vídeo de hoje eu vim responder essa pergunta para você, tirar algumas dúvidas frequentes que muita gente me faz lá no meu Instagram, aqui no YouTube mesmo Muita gente pergunta qual o melhor, mano, para comprar um aparelho de Android de entrada ali na faixa de 700 reais ou eu pego um iPhone usado, um iPhone SE ou um 6, um 5S No vídeo de hoje a gente vai responder essas dúvidas, tirar todas as dúvidas aí de vocês, espero que vocês gostem, deixe o seu like, inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo como esse Tutorial, vlogs, gameplay, aqui tem de tudo nesse canal, então escreve, dá aquela moral para nós e tamo junto, beleza tropa? E o que pega, mano? Bora lá, primeiramente, o que a gente vai falar? A gente tem dois aparelhos aqui totalmente diferentes, um aparelho bem grandão e outro bem pequeno Porém, esse aqui já foi um aparelho praticamente como se pode ser, ele tem um hardware de top de linha de 2015 E aqui temos um aparelho Android que foi lançado recentemente agora no ano 2019 Com um hardware bacana, um hardware bom, porém a gente vai comparar aqui com o iPhone Eu vou trazer realmente minha opinião de usuário comum, utilizar os dois aparelhos Eu não sou fanboy de nenhuma marca, eu vou falar minha opinião realmente como o do aparelho e tentar tirar todas as suas dúvidas, beleza? Então, primeiramente, a gente vai começar aqui pelo corpo dos dois aparelhos Eu vou pegar aqui o Redmi 8A, a gente tem aqui a versão preta Como vocês podem ver aqui o aparelho, espero que esteja dando para você ver bem, se estiver dando para você ver bem, deixa o seu like aí A gente está tentando melhorar aí na qualidade de câmeras, tranquilo? Então assim, a gente pode ver aqui o Redmi 8A, ele é um aparelho construído totalmente em plástico Ele tem um leve, tipo assim, um leve material aqui para não escorregar da sua mão É bem texturizado, bem legal Ele tem essa característica aqui da Xiaomi, Design by Xiaomi Então é bem legal, bem bacana, tem uma câmera aqui Aqui a gente tem os botões de volume, o botão power Aqui na parte de, aqui em cima, a gente tem o microfone para cancelamento de ruído Aqui na lateral a gente tem a entrada para os chips, então é bem legal, bem bacana Você pode botar dois chips e um cartão de memória Então isso é legal, isso é bem legal mesmo, bem bacana aí para vocês verem, tá? Então fica tranquilo que você vai ter ou seu cartão de memória ou dois chips aí para você Por aqui, tranquilo? Então aqui a gente tem a entradazinha P2, o microfone O cabozinho, a entradazinha tipo C já atual E uma outra falando de cima aqui, bem legal e bem bacana Esse aqui a gente tem uma tela de 6.22 polegadas, uma tela bem bonitona mesmo Uma HD Plus, então tela muito top, legal, vou já falar mais sobre a tela Então esse aqui é o corpo do aparelho A gente tem aqui no iPhone SE, totalmente diferente, mano Uma telinha de 4 polegadas, como vocês podem ver Um corpo totalmente metal de um aparelho premium Então aqui na parte de cima a gente tem um botãozinho dele, power Aqui nas laterais a gente tem a chavinha para pôr no silencioso ou algo do tipo Os botões de volume, como vocês podem ver A entradazinha para o fone de ouvido, microfone A entradazinha lighting O alto-falante do aparelho Aqui na outra parte a gente só tem uma entrada para a nano sim Então isso aqui é paia demais, beleza? Esse já é um ponto que eu não gosto tanto aqui no iPhone, tranquilo? O corpo do aparelho é um corpo totalmente metal Como vocês podem ver, ele é bem bonito Vou encostar mais perto para vocês Esse aqui já está bem riscado porque já é utilizado Então esse quesito já é um ponto que pega Porque o aparelho que você vai comprar sendo usado Ele pode ter marcas de uso, amassados Então se você não gosta disso, mano, já desconsidera aí o aparelho Porque realmente o aparelho usado Consequentemente vai vir com essas manchinhas aí Mas porém, em questão de design aí Eu dou meu primeiro ponto aqui para a Apple Mesmo tendo uma telinha pequena, mas no quesito construção Eu achei mais bacana É realmente a construção dos dois aparelhos São bonitas, porém que é de metal Era um aparelho top de linha Então já dou meu ponto aqui para a Apple, beleza? Então bora aqui, mano Falar sobre as telas do aparelho, mano Questão tela Eu prefiro realmente aqui do Redmi 8A Questão de tamanho de tela Porém, como vocês podem ver aí Bora ver aqui as telas dos aparelhos Vou pôr aqui no brilho máximo Eu, aparentemente aqui Pelo menos aqui na câmera, no vídeo Como vocês podem ver O iPhone SE Como vocês podem ver aí Ele tem um brilho de tela melhor Ele tem uma proporção de tela melhor aí Para a utilização E assim Bom, em ângulos de visão Como vocês podem ver aí Qual que vocês estão dando para vocês verem melhor aí O iPhone SE Está um pouco melhor As telas desses aparelhos aqui Como eu já falei Aqui tem uma tela de 4 polegadas Essa aqui é de 6.22 polegadas Então assim, cara Esse aparelho aqui O iPhone SE Ele tem 326 ppi de densidade E esse aqui Tem só 271 ppi de densidade Então assim Questão de tela, mano O Redmi 8A Em quesito de tela Assim, visão de tela Para você ver a tela Ele vai perder Em questão de cores Ou algo do tipo Mas Questão de tamanho de tela Ele já ganha Do iPhone SE Então aqui, ó A gente tem uma boa PPI de densidade aí Diferente desses aparelhos O iPhone SE realmente Se sai melhor No quesito visão No quesito assim Olhar a tela E achar mais bonito Entendeu? Mas Em quesito tela Eu vou dar o ponto aí Para o Redmi 8A Por questão de ser uma tela grande Uma tela melhor Para o consumo de mídia E para jogar Tranquilo? Então Eu acho melhor A tela do Redmi 8A Mesmo tendo uma densidade menor E tal Vocês podem ver É menor E tal E o iPhone SE É mais bonito Com toda certeza Porém Questão de tamanho de tela Eu prefiro isso aqui Porque isso aqui Cabe aqui dentro Mano Vocês podem ver Cabe dentro da tela Desse outro aparelho Então no quesito tela O Redmi 8A Eu acho que ganha Por conta da tela ser maior Mas em questão de visão O iPhone SE Como vocês podem ver Sem dúvida nenhuma O iPhone SE Se sai melhor Tranquilo? Outro quesito Que a gente vai agora Pôr aqui Em comparativo Que o Redmi 8A Ganha Do iPhone SE No quesito bateria Aqui no Redmi 8A A gente tem 5.000 mAh De bateria É muita bateria mesmo O aparelho Vem com uma capacidade Imensa de bateria Você vai conseguir Ficar dois dias Tranquilamente Com a bateria Desse aparelho Sem precisar carregar Então Já é um ponto É um quesito Que é muito top E no iPhone SE Só são 1.642 mAh De bateria Então Bem pouca Mas é uma questão Da bateria Aqui nesse aparelho Aqui você vai ter Com toda certeza Dois dias Um dia e meio De utilização Já nesse outro aparelho Aqui Se você tem pavor De levar o aparelho Carregando toda hora Pode se sair Do iPhone SE Isso aqui você vai carregar Pelo menos Uma ou duas vezes Por dia Na minha utilização Tive que carregar Uma ou duas vezes Por dia Por ser realmente Um aparelho Que não tem uma boa economia De bateria No tempo que ele foi lançado Era bom e tal Mas agora Não é tão bom Outro ponto aqui Que eu queria mostrar Para vocês Pelo menos Na questão do Redmi 8A Ele não tem leitor De impressão digital Somente o iPhone SE Como ele era um top De linha Ele já vem Com esse recurso Presente aqui Porém O Redmi 8A Ele tem o leitor Aqui de facial Pela câmera Então isso já ajuda Bastante aí Você que não tem O leitor de impressão digital Entendeu Então assim Para quem não Se preocupa tanto Que o leitor de impressão digital Você tendo O leitor aqui Facial Ele funciona bem Não erra tanto Então é bem legal Bem bacana mesmo aqui Então os dois aparelhos Eu creio que está em parte Nesse quesito Porque tem muita gente aí Que não leva tanto Em consideração digital Mas se você quer Um aparelho com digital Pode ir de iPhone SE aí E não liga muito Para a bateria Lembrando E tamanho de tela Pode ir de iPhone SE Agora galera Galera A gente vai Falar aqui No quesito Desempenho Eu sei que a galera Já estava esperando isso aí No quesito desempenho Aqui a gente tem 2 GB de memória RAM No iPhone SE E no Redmi 8A A gente tem aqui 2 GB de memória RAM Também Então ambos os aparelhos Tem 2 GB de memória RAM Eu vou estar abrindo Alguns aplicativos Para vocês verem E assim O Redmi 8A Ele tem um processador Snapdragon 439 Eu vou deixar os dados Aqui dele Aqui desse lado E do iPhone SE Aqui desse lado Para vocês Ter mais ou menos Um comparativo melhor Dos dados técnicos Desse aparelho Então assim Processador humano Que é sendo memória RAM Os dois Tem 2 GB de memória RAM Processador do iPhone SE É um Apple A9 Como muita gente já sabe A GPU gráfica Do Redmi 8A Adreno 505 E a do iPhone É a GT PowerVR GT 7600 Então assim Em questão de dados técnicos Você pode pensar assim Não O iPhone SE Vai perder Porque ele só tem Um dual code De 1.8 GHz E o Redmi 8A Ele é melhor Ele tem um processador Mais atual Mas não Eu vou passar aqui A visão real para vocês Utilizei os dois aparelhos E O iPhone SE Para incrível surpresa É mais rápido Eu particularmente achei Vamos clicar aqui Na câmera 3, 2, 1 A questão de câmeras Ele abre muito mais rápido Mesmo sendo Porque assim O iPhone SE Vou abrir os navegadores Então são rápidos Aqui o logic Aplicativo deles Dois Estão conectados O mesmo Wi-Fi Então assim Os dois aparelhos Eles conseguem Se sair bem No quesito Desempenho O Redmi 8A Realmente surpreende Pelo preço Porém o iPhone SE Eu achei bem melhor No quesito desempenho Para games O iPhone SE Sai melhor também Para games Porém a gente tem A desvantagem enorme Da questão de bateria E também da questão de tela Porque se você tiver A mão grande Como a minha Isso aqui vai ser Muito ruim para jogar Então assim O Redmi 8A Tem um desempenho bom Não vai te decepcionar Agora se você não liga Para bateria E tamanho de tela E quer um desempenho melhor Para gameplay O iPhone SE Eu achei melhor Por incrível que pareça É melhor É um aparelho Que era top de linha E seu desempenho Se sai melhor No quesito agora Câmeras Eu vou deixar As câmeras Dos dois aparelhos Eu gostei Por incrível que pareça Também eu gostei Mais da câmera Do iPhone SE Eu vou deixar uma foto Aqui agora Aparecendo para vocês Do Redmi 8A E do iPhone SE Da câmera traseira Como vocês podem ver Comparem as duas câmeras Como vocês podem ver O detalhe A questão de detalhe De visão Eu achei melhor Do iPhone Gostei mais Para utilização De redes sociais Também é melhor O iPhone Agora eu vou pôr aqui Fotos da câmera frontal Dos dois Praticamente empate Eu não tive Um dos melhores Acho que o do Redmi 8A Se sai um pouco melhor Fica empate praticamente Como vocês podem ver As duas câmeras No quesito geral No quesito geral No quesito desempenho No quesito para redes sociais Eu indico mais o iPhone Agora se você vai jogar Se você é um cara Que joga muito Quer uma boa bateria Pega o Redmi 8A Que você não vai ter Perda de desempenho Em questão do iPhone SE E também No quesito câmeras Praticamente a mesma coisa O iPhone SE sai melhor Em quesito redes sociais Em fotos Tem um desempenho melhor Porém a bateria O tamanho de tela Peca demais Então é isso que o iPhone SE Peca Aqui no Redmi 8A Ele é um aparelho bom Ele se sai na média Porém Aí na quesito Do comparativo dos dois Como eu já falei Se você quer para redes sociais Pegue o iPhone SE Se você não liga tanto Para a bateria Também não joga no aparelho Se você utiliza somente Para redes sociais Pode pegar o iPhone SE Tranquilamente Se você joga Já é um cara Que passa mais tempo Fora de casa Vai para a faculdade Trabalha e tudo Pode comprar o Redmi 8A Certo? Então galerinha Se você assistiu até aqui Muito obrigado Deixe o seu like Inscreva-se no canal Para você não perder nenhum vídeo E esse foi o comparativo Dos dois aparelhos Certo? Em quesito também Que eu não falei em quesito áudio Praticamente a mesma coisa Por isso que eu não citei aqui No vídeo Tranquilo? Então telas aí Como vocês podem ver Eu vou comparar novamente Deixar um do lado do outro Aqui mano Parece que cabe dentro Aqui desse outro aparelho Mano Cabe dentro Então galerinha Tamo junto é nóis Inscreva-se Deixe seu like E até o próximo vídeo Tranquilo? E foi! Tchau! Tchau! Tchau!